O prefeito que vai aqui, vem aqui olhar a situação de perto Agora se vem aqui, eu vejo esse caso Isso aqui é água, rapaz Eu tô aqui no município olhando caso a caso, meu irmão Nós estamos no inverno intenso No inverno que tá aí, não é só aqui não Tem de morros todos Não é o cara dizer filme, a gente vê onde a folha, meu irmão É conversando, vem ele querer, querer mídia Isso aqui é natureza, rapaz Isso aqui é natureza Eu vim aqui naquele dia, nós ajeitamos, botamos bem aqui, botamos ali Sim, eu quero saber qual, se adianta eu tenho que fazer uma situação dessa situação Nós temos que amenizar a situação, bem vinha O que foi feito pra amenizar? O que foi feito pra amenizar? O que foi feito pra amenizar? O que foi feito pra amenizar acima? O que foi feito pra amenizar? A gente vai enfrentar lá, rapaz A gente vai enfrentar aqui a картão Eu fui destructive uma lei ков que o que foi feito foi feito na pkela A gente vai enfrentar em uma GDPs O que foi feito pra amenizar? O que foi feito pra amenizar? O que foi feito isso aqui, rapaz O que foi feito pra nós Háноп Só que a menina A gente vai fazer o que feito pra ela o que fez uma Mystic い O que foi feito pra cá O que foi feito por là O que é que você está falando com o moleque meu? Ele está falando com o moleque meu? Procura respeitar, rapaz Isso aqui é coisa da natureza, rapaz É, rapaz Faz a dia que isso está assim, faz a dia Faz a dia Faz a dia Faz a dia A solução A solução, rapaz, está dizendo Está dizendo o que? Pois é, foi a solução Nós estamos aqui para ver a solução Faz a dia que isso está assim, faz a dia Se tivesse feito, reparo nessa rua Reparo, rapaz, vem aqui, rapaz Ajeitar essa rua, rapaz Faz a dia Tu é um babaca, rapaz Tu é um merda Tu é um merda Tu é um merda Tu é um merda Porque isso aqui é natureza, rapaz Muita gente tem que fazer, tu sabe nem o que eu estou vindo agora, merda Eu estou vindo dali, eu estou resolvendo o problema, rapaz Eu estou vindo agora, eu estou vindo agora, eu estou vindo agora, eu estou vindo agora, rapaz